Oi, Bananinha! Oi! Tudo bem com você? Mais ou menos. Por quê? O que aconteceu? Eu tô triste. O meu peixe morreu. Ah, Bananinha, não precisa ficar triste. Com certeza o seu peixinho foi para um lugar bem melhor. Não, não, não. Foi sim, Bananinha. Ele foi para um lugar bem melhor. Não, não, não. Por quê? O que você fez com ele? Eu joguei ele. Bananinha, onde você jogou ele? Na privada.